A massa de obra de PSP O escambar de RFDP A minha está perseguida Todo dia, com vontade Como a minha briga de sequia Obrigado, sãs e crime Que amadora, minha carcanha Há uma interferência Não, está aparecendo assim Não, 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 não Claro que é da ação política Porque a minha música Faz parte Do retrato social E das ideias Daquilo não só minha Mas daquilo que eu vejo De muitas pessoas que não têm O grande palco de espectro Em político para expressar Vamos lá ensaiar O grande palco de espectro O grande palco de espectro O grande palco de espectro Com uma mensagem de esperança Com uma mensagem de solidariedade Com uma mensagem de luta também Porque acreditamos que Tanto a academia como Enfim, a sociedade civil Articulados e unidos Podem encontrar soluções Para os problemas Que o mundo hoje apresenta Portanto, eu acho que este evento Mais do que, enfim, um evento Para entreter as pessoas É um espaço de diálogo Entre vários setores da sociedade A academia, os artistas Enfim, as pessoas comuns Da sociedade civil, etc Portanto, é um espaço Importante de se promover Eu vou curtir o... Ok Então vai, eu acabo por dizer A austeridade que rouba a esperança E faz a liberdade Não me alcança É o fim do meu corpo Ok E eu nessa altura Já entro aqui Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá Pergunta Ganha De bom, mano Vai ter que gostar agora Já, se está achando Só não foi Procuramos a expulsão De uma bomba interior Partilhamos da poeira Da poesia E da mesma dor Procuramos a expulsão De uma bomba interior Eu entrevenho com palavras Em linhas tortas E em direito do peito Enquanto procura inspiração Boceja, enfrenta um esboço No fundo do poço Enquanto rascunhos Arregaça as mangas Acerra os punhos Construa uma bomba poética Faço terrorismo literário Uma poltri-se-lhe-me É uma vertente de poesia falada Que apesar de também já termos organizado algumas coisas publicadas É mais uma poesia para ser dita E não tanto para ser escrita e impressa Vai desde textos políticos a contemplativos A textos muito pessoais Textos mais a tentar abarcar uma voz mais social Mas as pessoas têm sempre este lado de corpo E performance E interação com o público Pergunta O que é que ganha Quando a lei é baseada No mercado Pense nisto A arte tem esse papel também Tem essa função É transversal A potre e celema A dança O teatro Acho que destacar a arte De um papel político Não faz muito sentido Mas como se tratam de encontros espontâneos De pessoas que têm textos Muitas vezes desabafos, revoltas Há uma tendência a encontrarmos muitos textos políticos no potre e celema Mas não é uma regra É um encontro de pessoas muito diversificadas E traz essa força de revolta E de contra o sistema Não é uma regra Mas é muito recorrente Isso aqui Ah, boa E a gente bota um set de percussão dos moleques aqui Outro set de percussão dos moleques aqui E as meninas com a palata na mão Elas ficam na frente da mesa E a gente bota um set de percussão dos moleques aqui E a gente bota um set de percussão dos moleques aqui Eu senti um bocado necessidade de expor um bocado as minhas ideias As minhas vivências aqui Como um imigrante que olha com um olhar um pouco de fora e tal Apesar de estar dentro É sempre muito político O meu rap é um bocado Que eu pensava sobre aquela questão política daqui e tal Local E comecei o trabalho mesmo do zero Cara, a minha vida é uma intervenção política Eu sou filho de sindicalista De uma cidade operária Onde o movimento de esquerda era muito grande O meu pai é do movimento de esquerda Então na minha casa tinha reuniões de sindicato Então tipo assim Eu criança já vivia esse meio Então todo o meu trabalho artístico Desde o início Ele vem do meio interventivo assim Político, sabe Mas no meu caso eu fui mais radical do que o meu pai Porque eu não assumo partido nenhum, sabe Eu não tenho essa cena de assumir nenhum tipo de partido Acho que deveria mudar esse contexto e tal Não acredito muito nessa cena hoje, sabe Bem, fala de mim da cova é Falei de bobo que consome Gadei, falai de bobo que consome Falei de bobo que consome Yeah 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 A família sem sustento, que alguém tem que dar gol e cruzar na camisinha E salta a fronteira para sustentar-se família Exigência, lei da selva, lei da supervivência O Vila preserva, conserva, corre a lei de celular O que é o festival para longe, cerca o namorador Tanto dor, tanto sorso, sempre vira melhor Minha paciência esgota, minha paciência já acaba Mas trabalho é catenada, crepa, não toma Nunca está livre, nem a sociedade Amor é diabo, está controlando a necessidade Porque a música é universal Eu escolhi cantar em crioulo Por uma posição mesmo política Sendo que a língua calvo-verdiana Historicamente tem sido marginalizada E a continuidade colonial ainda que há Não só na sociedade portuguesa, mas no mundo todo Nesse sentido, eu escolhi cantar em crioulo E as pessoas reagem positivamente As pessoas que não percebem completamente a língua calvo-verdiana Aproximam, perguntam praticamente E outras também decifram a mensagem Porque a minha música, toda a música é política Mas eu posso classificar a minha música É uma música contestatória De um artista que não se identifica com a forma Com a ordem social, a ordem das coisas Que é uma desordem, automaticamente No sentido de combater a desigualdade E combater o imaginário colonial que ainda existe Na sociedade é uma forma de afirmar a língua Porque como bem disse o Fanon Falar uma língua não significa só Pregar uma gramática, sintaxe ou algo parecido Mas é carregar o peso de toda uma civilização A minha parte dos que estivemos aqui Estamos também ligados à academia E o mundo acadêmico é fechado Não dialogam assim muitas vezes com a sociedade O evento como este Abriu essa barreira que a academia tem E possibilitou que nós, acadêmicos, estudantes Mas também ativistas, artistas Enfim, rappers Estivéssemos todos juntos Numa única voz E cantar canções, músicas Dizer poesia Cantar rap A poesia tem o que ser de fazer interferência A nível social já estás a colocar a política também no mesmo contexto. Por isso, indiretamente ou diretamente, a poesia vai fazer um certo tipo de atrito na realidade. Esta é a minha opinião pessoal acerca do assunto. Outras pessoas podem não utilizar textos tão políticos, mas ela está lá subjacente, sempre. Estamos a ver uma coisa, eu penso que uma coisa nova. Eu trabalho muito internacionalmente e devo lhe dizer que nunca vi uma coisa do tipo daquela que nós estamos aqui a ver, que é uma tentativa de fazer um diálogo criativo entre as ciências sociais e o conhecimento científico, universitário e académico com as artes, nomeadamente com a música e com as artes populares da juventude, fundamentalmente daquelas que muitas vezes estão excluídas da universidade, dos bairros periféricos, do rap, do hip-hop, também de outras expressões que não estão aqui hoje, como o teatro do oprimido, como o grafite, como o funk, etc. Temos muitas manifestações dessa arte que podia dialogar eventualmente com as ciências sociais. Mas é que nós estamos aqui a fazer um diálogo e é um diálogo, digamos assim, daquilo que nós no meu trabalho chamamos uma ecologia de saberes, o saber académico por um lado, o saber artístico destes artistas que vêm estar connosco, do rap ou slam poetry, que vai ser aliás quem vai fazer o seguimento e toda a coerência de todo o espetáculo. Esta ecologia de saberes é feita exatamente de uma forma que não coloca o pensamento e o conhecimento académico na sua zona de conforto. Por exemplo, se estivéssemos aqui, em vez de estarmos aqui, se estivéssemos numa universidade, numa aula, num claustro, é evidente que tudo pareceria ser feito à imagem semelhante e semelhança do conhecimento académico e das ciências sociais. Não, estamos num teatro, num teatro onde, obviamente, estes artistas, aliás, já atuaram noutras situações, que já, aliás, colaboraram connosco também noutros contextos, sempre com espetáculos, ou seja, no seu próprio terreno. Só que agora, enquanto no passado nós tivemos, por um lado, no caso de um colóquio que realizámos já no âmbito deste projeto, em 2014, o momento, digamos, do trabalho científico de um colóquio e depois, à parte, digamos assim, o momento rap e o momento espetáculo que foi dirigido e organizado por eles, aqui vamos mais longe. Trazemos os diferentes momentos para dentro do próprio espetáculo. E, portanto, eles são, em grande medida, o espetáculo. Eu próprio estou a intervir, não como cientista social, embora o faça também brevemente, mas também como um poeta da poesia falada e que vou, inclusive, recitar. Portanto, é uma coisa nova, transgressiva, mas penso que só assim é que as ciências sociais, o conhecimento pode avançar e também só assim é que a gente constrói sociedades democráticas, porque, afinal, o que estamos a ver aqui é um exercício de democracia, democracia cultural, democracia de narrativas, de semânticas, de universos simbólicos, culturais, de formas de narrar a vida. É isso que nos une e é isso que estamos aqui a fazer. Então, o que estamos a ensaiar é o conceito dos meus livros e a fazer uma música soltaqueta, vamos ver o que é que vai dar. Tens uma voz maravilhosa, é crioulo, parte é crioulo na tua letra, muito bonito, aquilo que eu entendi. Mas eu queria realmente ver melhor, acho que és notável. Agora precisas de mais força no parque, a tua presença fica um bocado, põe mais força nisso. Ok. É o que falta. Obrigada. Fui para cá, a tua presença fica um bocado. Posso te levantar do meu braço, sou isto de ninguém que saça, se costa o mar e o indicaço, fascismo e indicaço, vida e pedido, se pode te roubar. Posso te levantar do meu braço, sou isto de ninguém que saça, se costa o mar e o indicaço, fascismo e indicaço, vida e pedido, se pode te roubar. E eu fui puxa, o cartão de cidadão, este cartão de violão de violão, da sangue para o português e sem interação. Eles gostam de odiar-no na obra servidão, limpeza, telebação, Jesus, coração de isaustão, opressão. Estado policial, em pleno português, que era mútuo, foi declarado. Ministro da Administração Interna, manda a culpa, obrigado. Nacionalista, filho, foi castigado. Prova sem prova, foi condenado. Eu acho que, às vezes, neste momento, é sempre importante os artistas intelectuais reafirmarem as suas posições perante o acontecimento. Porque nós não somos atores isolados daquilo que passa na nossa vida. Porque nós consumimos, nós produzimos ideias e, quando é a hora de decidir expressar a nossa ideia, temos que estar definidos. Porque, no rumo dos acontecimentos, ninguém é neutro. Todos nós temos uma opinião a expressar. E não devemos ter medo de expressar a nossa opinião. E, finalmente, eu não posso falar sobre o albergue, você diz que Afora se atrevia a nossa vida. A, 가져 para essa minha vida, eu não posso falar sobre o alberço. A gente vai aprender e vai conseguir perceber quais são as diferenças que a gente vai conseguir encontrar na sociedade, então essa é a mensagem que eu passo de verdade, passo de verdade que vim lá do Nordeste e sou o Cabra da Peste e aqui sou respeitado, ganhei esse passo para que saí falado, saí falado e sei qual o papel da universidade é mostrar que é mudar a sociedade, mas respeitando a diversidade, então com o ritmo e a poesia mostrando que tem muita sabedoria, colocando que de repente a gente sai mais consciente, sai mais consciente conseguindo ler para aprender, ler para falar e é isso que tem que ser para fazer mostrar, para fazer mostrar o que só o papel não vai conseguir fazer, você tem que chegar lá e perceber que a música também vai lhe contar e é isso que todo mundo tem aqui, saber que vai representar, dentro do Teatro Gil Vicente espero que todo mundo saia um pouco mais consciente, sabendo que a música tem seu papel para transformar e é isso, a galera vai conseguir mudar. Fui criando afinidade com rap, hoje a minha pesquisa de doutoramento é sobre o rap, você está sendo um contador de histórias do que você está vendo, não tem nada programado, nada ensaiado, eu trato com muita atenção na minha tese de doutoramento que eu trabalho sobre o rap como ativismo político no espaço lusófono, faço um comparativo do rap, a mensagem política que é tratada em Angola, em Moçambique, no Brasil e em Portugal, ele me encanta e me envolve por ser um ato de resistência, apesar de que com o crescimento e com o envolvimento maior na mídia, há uma cooptação da mensagem e muitos rappers hoje se preocupam muito mais com a questão estética, com o estilo, se vai conseguir fazer uma mensagem interessante para transmitir na mídia, então perde esse contato fundamental que é a periferia, trazendo a poesia que relata sobre a própria periferia para criar um contexto de intervenção entre todos os membros daquela comunidade. quando não se tem essa preocupação, perde-se em grande parte o seu objetivo inicial do rap. Por vezes estão bélicas e fatais, porque tanto podem ser cravos como granadas e temporais, voltar nessas armas e partir para a guerra, com uma abelha de ferro, uma mulher que berra, com os olhos cheios de raiva, fixados na hipocrisia internacionalizada, na corrupção globalizada, nos sonhos roubados, na imposição de que só temos dois lados e a procura da expulsão de uma bomba interior. Eu acho que não acontece mais vezes porque talvez o mundo académico seja construído de uma forma mais fechada, então acho que é um privilégio podermos estar associados a estes espaços em específico, é o SES, com o professor Boaventura, que fazem um trabalho que também serve para questionar toda essa lógica ocidental e esse espaço de investigação fechado. Eu acho que é essencial que os investigadores e académicos percebam quais é que são os sintomas da sociedade e os sintomas passam pelos artistas e nós também temos que aprender talvez como é que conseguimos que a nossa mensagem se adocue a este espaço, como é que conseguimos criar essa versatilidade, portanto acho que é uma boa troca e faz todo o sentido. Vou falar de desigualdades sociais, são coisas que eles tratam a nível académico. Sinto essa necessidade de que seja articulado o suficiente para que as pessoas se identifiquem. Se calhar uma preocupação que eu não teria tanto se fosse um encontro com outro e se lembrar. Aqui acho que há esse acréscimo de querer essa identificação da parte do público. O euro cai por terra por baixo e o financeiro União é muito fácil quando tem muito dinheiro É hora de subir outra finalidade Que não seja econômica Mas em prol da humanidade As multinacionais Sempre ditando regras O burro tem que Tomar o controle as regras Botar um pé no chão Encarar a realidade Agir mais com emoção Pelo racionalidade Pelo racionalidade Colocar outras origens A origem da intervenção Acho que sim Faz necessário Acho que a música Ela é uma ferramenta Para um lado ou para o outro A música é uma ferramenta Você pode usar ela para um lado Ou pode usar para o outro Agora para o lado que você usa Eu acredito no lado honesto O honesto é eu falar A minha realidade Ficar retratando a realidade dos outros Que nem sou eu Não acredito muito nisso É a mesma coisa de tese O nego vai fazer tese de mestrado O nego está preocupado com o que você leu Qual foi o autor que você leu Mais do que com a tese que você escreveu O cara que você leu Viveu no século não sei lá das quantas Num mundo completamente diferente Do que a gente vive hoje É uma referência Mas não pode ser essa referência mais importante Do que o teu pensamento É a tua linha de raciocínio O que me interessa é a tua linha de raciocínio Quero lá saber quem você leu Obrigado A gente tem que lutar contra o golpe brasileiro Porque não dá para temer A gente tem que saber que todo mundo unido a gente vai vencer E vou dar meu recado Para lutar contra qualquer ditadura É mano, você tem que ler o Boa Aventura Quanto maior, quanto mais autoritário O período é realmente mais visível a intervenção E talvez mais crucial a intervenção da arte e dos artistas Aliás, o Vaclav Havel Quando foi a fim da revolução Na Checoslováquia Ele tinha realmente a ideia E disse-o muitas vezes que Os artistas eram aqueles que tinham tido uma liderança Em momentos autoritários Era da arte e dos artistas Que nós demais devíamos esperar E realmente ele próprio Que era um autor de teatro E portanto um dramaturgo Tinha essa consciência De que a arte tem esse papel nos períodos autoritários Eu penso que a arte tem um papel sempre O que acontece é que nós estamos a caminhar Mesmo quando vivemos em democracia Estamos a caminhar para sociedades muito autoritárias Eu costumo dizer Que as sociedades são politicamente democráticas Mas socialmente fascistas Há muita gente que depende dos outros Do arbítrio dos outros Que para comer uma sopa por dia Tem que ser católico Ou tem que ir a uma sopa qualquer comunitária Depende da filantropia das pessoas Está abandonada Tantos velhos Tantos jovens precários Velhos isolados Sozinhos Que dependem no fundo Da filantropia Da ajuda de outros Portanto esta ajuda Não é uma ajuda Que fortaleça a democracia São pessoas que de facto Estão a viver sociologicamente Estão a viver à margem da democracia Apesar de politicamente serem cidadãos Mas a cidadania E a democracia para eles significa muito pouco Os artistas são normalmente Os que se lembram mais Destas pessoas Destes grupos sociais Que estão radicalmente excluídos São os que os veem melhor São os que os veem com mais força Que lhe dão mais voz Quem vive em situações de risco como esta Não vive verdadeiramente em democracia Está à margem de um ato arbitrário De um ato de violência E portanto é para isso que os artistas Normalmente têm uma capacidade extraordinária De construir e de dar visibilidade Àquilo que é ocultado na nossa sociedade Jogo marcado, mal disfarçado Arte, política e ciência Não há paciência A distinção mata a criação Da sanidade trificada Para não deixar fugir A criação desestemalhada E serei eu criador Sem criatura à mistura Não sou porque tu és Porque eu sou uma onda Que precisa de outras ondas Para fazer as marés Cria porra Mas não és para o céu Se vives no inferno Considera o teu Se vives na merda Porque há de lavar as mãos Antes de cumprimentar a autoridade Viva ou menos A fome de verdade É isto Vai assim, não é? Claro Eu nem olho Eu nem ouvi Parece que começava a seguir bem Que eu não sentia nenhum problema Tá, 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 tá Pronto Agora é só saber se Como é que é Se vêm lá os moços Hora do estacionamento Que era a grande hora Já aqui, você sabe aquelas histórias Que ninguém esquece, não? Encaixa-se na frente Não, eu 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 Eu queria enfatizar a questão De que Os centros sociais de Coimbra Tem uma outra forma Que é muito mais progressista Em relação à forma como se produz o conhecimento Porque a música também é uma forma de produzir conhecimento Em particular o rap é uma É uma forma de fazer a sociologia É uma forma de manter a memória É uma forma de questionar os paradigmas atuais E outras coisas E nesse sentido o contexto académico Que de uma certa forma aqui em Portugal É um pouco muito fechado Eu achei muito interessante Quando, por exemplo, o professor Boaventura disse Que tipo de ciência que só permite pensar O que já foi pensado E porque há muito conhecimento produzido Tanto na música Ou tanto no grafite Tanto pessoas que têm conhecimento Não conhecimento académico Com cenário científico Que diz que é neutro Que nós sabemos que não é neutro Que a própria academia Subalterniza E por isso é muito importante esse diálogo Entre a academia e E outras formas de produzir conhecimento Que também são legítimas Que também são legítimas Que também são legítimas Que também façam Que também são legítimas Que também são legítimas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto